Salve, salve rapaziada, quem que tá falando é o Poison, sejam bem-vindos a mais um vídeo E rapaziada, no vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui, é de Blocks 480 na Update 20 Esse script tá atualizado na Update 20, então funciona aí até o último level, tá bom? Então você pode farmar ele tranquilamente e tem algumas outras funções Pega aqui na descrição, tá? Aí tem os tutoriais também, você vai clicar na descrição Abriu, tem lá o script no meu site, tem os tutoriais, se você não souber baixar esse executor que eu tô usando aqui Que ele funciona no Delta, beleza? Um dos poucos scripts que estão funcionando no Delta aqui Dá uma travadinha, mas dá pra você farmar aí tranquilamente Pega aí, tem vários tutoriais, tem o executor, tem como pegar no meu site, tem tudo, tá? Então é só você ir lá, volta aqui, veja esse vídeo até o final Vamos tá executando aqui o script, vem comigo Bom, entrando aqui, vamos tá vindo nele, vou clicar aqui, ó, executar do clipboard E vocês vão ver que ele já vai carregar, tá bom? Ele deu uma travadinha, eu aqui não tô no terceiro mundo, infelizmente, tá? Porque eu tô usando aqui numa secundária E vocês podem ver aqui, mano, eu não deixei isso daqui 20 minutos farmando e já tô levando 270, tá? Então é muito rápido Como vocês podem ver, tem várias, várias funções aqui, beleza? Se você estiver aí no terceiro mundo, tem algumas outras aqui que você pode usar também Mas primeiramente aqui, né, vamos farmar level Vem aqui no level farm, seleciona sua arma, seleciona o tipo normal E eu vou tá deixando o auto farm ligado aqui E como vocês podem ver, ele vai ficar farmando, tá? Ele pega no novo level aí, então ele tá atualizado, tá? Se você quiser farmar isso, tem outros auto farms além dele mesmo, tá bom? Se você ligar aqui o auto caetan, que é uma maravilha, se você tiver conta da level baixo Ele já farma, compra todos os itens e vai pro terceiro mundo automaticamente, tá? Aí tem como você farmar baú, tem como farmar Holy Torch Aqui pra baixo tem alguns bosses, tá? Como o Cake Prince Tem como você farmar aqui, ó, sem quest ou não, ele Tem como você também farmar bosses específicos Caso você queira farmar algum boss aqui que esteja na nova atualização, né? Se eu não me engano, não teve Aqui embaixo eu gosto de ligar o quê? Ou remove hit sound Que basicamente ele vai remover esse som de você tá batendo nos outros bonecos, tá? Aí não vai ficar aquele barulho chato É muito bom, todos os scripts deviam ter isso daqui Mas se você vai farmar level mesmo, eu te tiro o som do jogo, tá? Então fica mais fácil Aí além disso tem o widescreen, essas coisas padrão aqui Aqui embaixo tem o auto use skill E vamos passar pras outras funções, como o auto item quest Como vocês podem ver, tem vários itens aqui Tem estilos de lutas Tem materiais, caso você queira farmar algum material aí Tem dungeon avançada E aqui embaixo tem outras coisas, como espada, soul guitar Dual cursed katana, tushita E aqui embaixo tem algumas outras funções, ó Como Rogue Sea do terceiro mundo aí, tá? Aí você pode farmar o terror shark ou o tubarão normal Tem como farmar os peixes Tem como farmar aquela... basicamente o barco que vem atrás de você E o auto terror shark hop Que ele vai ficar farmando e trocando de servidor até achar outro de novo, beleza? Além disso tem como você treinar aqui na área E vários outros itens aqui, ó Vendo aqui embaixo Tem sia beast Ó, como vocês podem ver aqui, ó Você liga aqui, teleporta o sia beast Auto sia beast Ele vai farmar pra você aí Tem o tridente também Aqui tem outros itens, né? E vários, vários outros itens aqui Que a maioria dos scripts vai ter, beleza? O que importa mesmo ali é a terror shark Provavelmente eles devem estar atualizando pra colocar o novo item aí Que é aquela... aquela âncora Eu não lembro o nome dela em si, mas é uma âncora, tá? Eles vão colocar o auto farm de item aqui, tá bom? Além disso tem coisa da raça V4 Só que aqui, mano, eu não vou estar no terceiro mundo, tá? Pra mostrar Mas basicamente vai ter o que? Um teleporta o Mirage Island Teleporta pra engrenagem Teleporta lá pra cima, né? Na árvore, zona, e você vai fazer a quest Aí ele vai fazer a trial automaticamente da sua raça Você bota pra fazer aqui E bota pra matar os outros players Aí ele vai pegar a raça V4 pra você muito rapidamente Além disso tem várias outras funções aqui, né? Como o próprio player, que eu gosto de vir aqui E tem aqui basicamente alguns barcos, tá bom? Aí você pode selecionar algum barco que você queira farmar, né? Grand Breed, Jingle, Marine's Loop Aí você farma o barco aí, caso tenha alguma E tem várias outras funções aqui de você farmar player, tá? Tem aí um bot de skill de gun, né? Pra você farmar bounty, essas coisas Mas na nova atualização eu não recomendo você farmar isso não, tá? É basicamente só o auto bolt ali que é interessante Além disso tem raid pra farmar raid padrão, mano Aí ele farma aqui todas as ilhas Ele compra o chip e vai pra você Aí tem como você farmar aqui a Law Sword, né? Não é nova Mas tem aqui a Coco Sword Além disso tem como você comprar itens Comprar a Devil Fruit que é muito boa, mano Aí que é basicamente pra comer a fruta automaticamente Dropar a fruta, pegar a fruta Eu gosto de ligar aqui o Fruit Notification E eu gosto de ligar o ESP nas frutas Aí sempre que tiver alguma fruta nova Ele já vai mostrar no mapa Eu vou comprar uma fruta aleatória Eu acho que eu nem tenho dinheiro suficiente, né? Senão ele já comprava aqui pra mim Aí eu comprava aqui uma fruta aleatória E ele já guardava pra mim, beleza? Aqui no Micelanos, lá em Baixão Eu gosto de ligar aqui o ESP de fruta, né? Se tiver alguma fruta spawnada Ele vai mostrar pra vocês aqui no mapa Não tem nenhuma Como vocês podem ver aqui Se você ver e ligar, sei lá, mano De ilhas Ele vai mostrar o nome de todas as ilhas Ó, Label, Pirate, Desert, tá bom? É bem interessante porque além disso Tem outros ESPs aqui, ó ESP de NPC E o ESP de Sea Beast Além disso tem como você botar aqui ESP de Gear pra raça V4 E várias outras funções aqui, né? No Shopping pra você comprar habilidades E olha, mano, eu deixei farmando aqui Ele já tá farmando Chegando no level 280, né? Eu acho que ele vai continuar farmando, ó Eu tô com o dobro de XP Se eu deixar farmando uma hora, mano Eu vou conseguir chegar no segundo mundo Aí se eu chegar no segundo mundo Eu já posso farmar Bone, né? Farmando Bone Eu consigo pegar o dobro de XP bem rápido Aí eu deixo farmando Bone Com alto Caetan Aí ele vai farmar Osso Quando ele pegar o dobro de XP Você já consegue farmar level aí E você já já tá no terceiro mundo, mano É bem rápido, tá? Se vocês quiserem Eu posso tá deixando uma conta aqui Eu já criei uma conta aí Do primeiro ao terceiro mundo Só que foi no PC Se vocês quiserem Eu posso tá criando uma conta aí Do level 0 aqui, né? Até o level máximo do jogo aí Com o script de mobile Vai delagar um pouquinho Mas eu posso tá mostrando pra vocês E o script foi esse, tá bom? Não tem lá um milhão de funções, né? Mas, mano Todas as funções que tem aqui São muito boas, tá? E além disso Tem vários outros itens Que ele vai adicionar aqui No Alto Iten Quest Tá? Como o Tridente Como os itens novos aí Da terceira atualização, beleza? É isso, tá, rapaziada? Espero que vocês usem com sabedoria O gráfico tá lagando aqui Desculpa, não tem muito Que eu posso fazer Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui